Vamos começar, Glau, é o seguinte, aqui não tem posição editorial na TV Democracia, cada um fala o que pensa, é livre o pensamento aqui, não se patrulham ideias nem nada disso. Eu, pessoalmente, sou muito a favor da construção dessas frentes suprapartidárias, agora que tem por objetivo conseguir o impeachment do Bozo, por quê? Porque o Brasil não aguenta mais esse governo, né, Bozo, eu me recusei a chamar ele de Bozo durante muito tempo, viu, Bárbara, mas cedia a tentação aqui agora. E o Glauber retirou o nome daquele do manifesto Estamos Juntos, que foi assinado por muita gente, pelo Haddad, no PT, pelo Boulos, né, tinha um monte de gente lá no movimento. Por que, deputado, retirou a assinatura daquele manifesto? Então, primeiro dizer que eu também tenho uma posição favorável à unidade de ação contra o fascismo, e eu acho que, inclusive, a unidade pelo afastamento, pelo impeachment de Bolsonaro, pela cassação da chapa, tem que necessariamente extravasar o número de parlamentares e de forças da oposição institucional. Não há dúvida sobre isso, até porque, se a gente contar só com os parlamentares da oposição de esquerda, a gente vai estar falando de um pouco mais de 100 deputados, e esse impeachment não aconteceria. Agora, tem duas coisas diferentes. Uma coisa é a unidade de ação contra o fascismo, e outra coisa é ser levado a abaixar as nossas bandeiras no que diz respeito especificamente a pautas, a agendas, que podem ser de conexão fundamental, na minha avaliação, inclusive, de enfrentamento ao fascismo. No manifesto, já existiam problemas, na nossa avaliação, no texto, no que estava colocado. Um chamado à lei e à ordem, em nome daquilo que poderia ser considerado uma responsabilidade ou austeridade econômica. Na minha avaliação, isso é um equívoco no que diz respeito, inclusive, ao combate ao fascismo. Nesse exato momento, a gente está discutindo o fato de que Bolsonaro quer diminuir o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. E, nessa agenda, parte da direita liberal que se fantasia de centro vai respaldar a posição do governo de Jair Bolsonaro. Há uma migração daqueles que consideram um governo razoável para a oposição. E essa migração pode ser fundamental, inclusive, para que a gente tenha correlação de forças sociais para a derrubada de Bolsonaro. Respondendo, Panuzio, a sua pergunta de maneira bem objetiva. Não tenho dificuldade com frente ou unidade de ação contra o fascismo, mas não acho que os termos e a forma de articulação possa levar a abaixar as nossas bandeiras, principalmente no campo econômico, no que diz respeito à aplicação da agenda ultraliberal. Isso, para mim, é, sim, um problema, porque a gente não pode ficar a reboque de uma agenda que não vai ter condições, inclusive, de mobilizar corações e mentes de brasileiros que até votaram em Bolsonaro, mas que estão arrependidos por estarem sofrendo as consequências econômicas da política que ele está aplicando. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Bom, o senhor faz o questionamento que algumas outras lideranças da esquerda tem feito, né, em relação a essa frente dos juntos, que não discute temas de trabalho, né, de legislação trabalhista, sobretudo. Foi uma posição muito forte, uma crítica muito forte, feita pelo senador Requião, há uns dias atrás, aqui, por exemplo. Mas como se organizar, então, em relação a uma frente nesse momento? Se todas as críticas recaem sobre as frentes que já existem, né? E aí não é só sobre os juntos, também, a frente das janelas pela democracia, que incorpora a PDT, o Cidadania, a PSB, o Partido Verde. Então, como fazer se a esquerda não quer ficar integrada, de alguma maneira? Não, Juliana, então, acho que são duas coisas diferentes, né? Primeiro que naquele manifesto, que tem pessoas que assinam e articulam que tem o meu respeito, poderia citar aqui o Juca Kifuri e outros que já foram citados por vocês e que assinaram, ali não tem nem o pedido do afastamento de Bolsonaro, que ele não está colocado nem nos termos do que foi assinado, né? Inclusive, quando chega para a assinatura, vem como uma articulação do Juca Kifuri. Aquilo se transforma, então, num movimento, com uma agenda, em nome de que a agenda? Então, assim, acho que são coisas diferentes. Se articular em unidade de ação contra o fechamento de regime, acho que a gente tem que fazer nos mais variados manifestos. Agora, repito, essa unidade de ação não pode ter como consequência a gente aderir a um programa que não é o nosso e que vai ser, inclusive, ineficaz no combate ao fascismo. Que tipo de articulação tem que ser feita? Respondendo a sua pergunta de maneira bem objetiva, eu acho que são articulações diversas. Você pode ter unidade de ação em termos específicos, por exemplo, pelo afastamento de Jair Bolsonaro. Se você fizer qualquer manifesto pela cassação da chapa, pelo afastamento de Jair Bolsonaro, que não faça que a gente tenha adesão a termos de uma agenda liberal, com certeza vai ter a minha assinatura. Além disso, essa articulação, na minha avaliação, tem que ter também uma composição para que você tenha uma ligação direta com os movimentos antifascistas, antirracistas, que estão ganhando as ruas não só no Brasil, como no mundo. Compreender que essa é uma prioridade, eu acho que é fundamental. Isso é uma articulação de frente organizativa? É também. Eu concordo com a tese que tem sido defendida pelo safado. Bolsonaro trabalha para fazer com que de 20% a 30% daqueles que são os eleitores ou simpatizantes do seu governo se transformem em militantes fascistas. Se a esquerda brasileira não colocar todas as suas energias para que os 40% que rejeitam o governo de Jair Bolsonaro sejam militantes antifascistas com a capacidade de defender um projeto popular de esquerda, dificilmente a gente vai conseguir fazer com que Bolsonaro seja enfraquecido e que seja retirado da presidência da República. Eu tenho colocado as minhas energias prioritárias nesse movimento, que é articulado também em unidade de ação com outros segmentos e que pode ser feito através de frente. Mas você citou também a articulação feita pelas janelas da democracia. Eu não tenho dificuldade com essa articulação, mas tem um caráter de natureza também eleitoral, onde houve um veto ao Partido dos Trabalhadores para essa participação num cálculo de natureza eleitoral de que o PT tinha que estar fora. Eu acho assim, unidade de ação contra o fascismo não pode ter veto de antemão nem ao PT, nem ao PSOL, nem ao PDT, nem ao PSB, nem a partido nenhum. Porque se você faz unidade de ação contra o fascismo, se você tem o veto a um partido político, isso não é unidade de ação.